Mas também tem notícia triste, né? Tem notícia triste para os fãs de Desejo, de menina. Pois é, a banda Desejo de Menina... É porque são parte, né? São parte aí, são dois em um, que a Yara e o Ale, eles estão separados, mas demoraram um pouquinho aí para realmente comunicar na imprensa aos fãs dessa separação. Mas agora, no último final de semana, eles postaram em conjunto ali uma nota dizendo que sim, eles estão separados, mas que continuam a parceria, como amigos. A gente tem um VT para conferir. Foi através das redes sociais que a cantora Yara Tchê anunciou pela segunda vez a separação com Alessandro Costa, com quem faz dupla na banda Desejo de Menina e tem duas filhas. E a Yara e a Leia estavam juntos há 12 anos. Em junho do ano passado, o casal anunciou a primeira separação. Nesta postagem da época, a cantora falou sobre desgaste, já que estavam há mais de uma década fazendo praticamente tudo juntos. Mas, após o mês, os dois anunciaram a volta durante um show e de uma forma bem romântica. Eu nunca deixei de te amar. Foi na última quinta-feira que a segunda separação foi anunciada por meio de uma postagem de Yara. Nela, a cantora diz que a decisão foi tomada há dois meses, ou seja, em junho. Mas só agora decidiu tornar pública. Disse ainda que a dupla seguirá junta nos palcos e que o relacionamento nunca terá sido um erro. Alguns fãs da banda torcem pela reconciliação dos dois. Outros temem que a Desejo de Menina possa ter a saída de Yara ou Alessandro. Mas, mesmo com a separação, a dupla continua apaixonando corações por todo o Brasil. E não perdem a sintonia e o respeito. Neste show, já após o rompimento, Yara e Alê chegam a cantar de mãos dadas e até dançar juntos. Alessandro, no coração, estamos pertinho de casa, estamos em afranho. Dança comigo esta noite. Amigo, você está sofrendo, amigo? Ele está sofrendo com essa notícia, né? Estou sofrendo, gente. Não vou dizer que eu não queria porque a gente não sabe a intimidade do casal, né? Mas o que eu vejo é que os dois são profissionais excelentes. E tenho certeza que vai ter uma estrada longa aí. Não sei como é que vai ser. A gente tem que aguardar os próximos episódios da Desejo de Menina, né? E a gente só deseja que eles fiquem felizes, sejam felizes, gente. Deve estar junto ou não. É melhor tomar essa decisão agora do que ficar com uma pessoa que não está dando certo. Mas é isso. O importante é que eles estão juntos. A banda continua. Os fãs estão felizes que, por enquanto, Desejo de Menina e Yara e Alê juntíssimos.